Olá pessoal, mais uma gravação para vocês, estou aqui em casa ainda, mas hoje vamos ao Centro Comercial Continente. Yep, Continente. Então, até à próxima gravação. Música Ora, cá estamos nós, para mais uma gravação, dedicada aos internautas, e não só, hoje vamos mesmo ao Pumbi. Música 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 Hoje vim também aqui experimentar os meus novos sapatos, comprei por 20€ nas sapatarias 999€, talvez por noção, claro, e então, aproveitei. Música 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 Quando ela é lançada, é lançada, acabou. Vamos ver aqui à esquerda, para a Rua dos Marmoleiros, ali é a Rua Peja-Motorima, continua para cima, vamos agora para esta Rua. Hoje é domingo, não sei das quantas de janeiro de 2021. Me pergunto qual é o dia da semana, porque eu não faço ideia, provavelmente, sei lá, 17, provavelmente, não tenho certeza, não interessa. Eu vou fazer o Pagnyã. Escrição, valeu dia, rumês. Vamos lá então. Está solinho, está bom. E nós seguimos. Capa. Vamos lá. 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 Enquanto os sapatos parecem ser confortáveis, pelo menos tem um piso excelente. A primeira vez que foram... A primeira vez que foram... Muitos cães... Ele está a brincar que o outro lá atrás já era por causa dos gatos. E depois passei o Prontos. Foi o... Muitos cães... Muitos cães... Muitos cães... Muitos cães... Muitos cães... Muitos cães... Continuação da gravação, estamos aqui na Rua Corredora do Mestre, a entrar na palhazão. Não vou evitar isso, não. No filme sim. Não sei, não. Enfim. 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 Acho que é assim. Enfim. 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 Normalmente os cães costumam estar calados. Só a partir de 6 horas é que começam a dar alerta. Mas não é o caso hoje. Não acho. Vamos tentar esquecer isso. Vamos. Conversando e caminhando. Falando e caminhando. E aí. 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 Amém. Olha isso. Estamos aqui a caminhar em plena terceira vaga desta porcaria. Uma treta virológica que nunca se viu. Nunca se viu quase igual. Pessoal. Pois é. Podem ver quantos vídeos quiserem. A mim isso não me impede coisa nenhuma. Nada. Podem ver três, quatro, cinco, seis, sete, oito vagas. Quantas forem precisas a mim não me impede coisa nenhuma. Portanto... Quanto mais vierem mais eu saio. Ainda não apanhei coisinha-me até agora. Durante dez meses. Portanto... Nunca tive o único sítome a me relacionar com isto. Nunca. Portanto... Peida para estes vírus. Laboratoriais. Peida. Sou imune. Dez meses e até agora... Nada. E vocês. Contem aí. Também são imunes a esta gibardiço. Qual é o vosso segredo? Querem saber o meu? Eu... Ando sempre longe das pessoas. Muito longe. Raramente mexo há uma coisa. Portanto, sou imune. Simples. Nunca ando perto de ninguém. Ando sempre imune. Estou sempre imune, aliás. E vocês. Contem aí. Vá. Até a próxima. É por si. Tchau, tchau. 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 Depois, quando eu fizer o filme, tira o som naquelas partes. Não é o problema. Tchau, tchau. Amém. Boa tarde. Não depende. Boa tarde. 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 Obrigado. 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 Estamos quase a chegar, pessoal. Quase, quase. Obrigado. Uma pessoa tenta, mas falha. Paciência. Vamos lá. É isso e o trânsito, o trânsito ainda vai que não vai. Agora quem seria, são uma sécula os cães, pessoal, conversando e caminhando, tal que é um bloquinho. E aí De marmelaide baixo ao continente Praticamente sem interrupções Só para ir o vídeo ali num bocado já tinha gravado Como já tinha gravado pronto não valia a pena gravar novamente Não adiantava Fora isso foi mesmo contínuo Sem... Ora compras feitas Vou-vos aqui mostrar o que é que eu comprei Só um instante Mochila cheia Por 21 euros e qualquer coisa Espera aí 21,31 Manteiga de amendoim Grande barrada Biscoitos Caputino Lenços E... Acho que não dá mais E nada mais E é tudo Até o outro E aí E aí Obrigado. Já viram quanto é que eu poupei? E quanto é que eu gastei? Incrível. É tudo. É tudo.